Música A forma com que as crianças se desenvolvem é diferente de uma aula na escola. A partir do momento, não que seja errado, porque a gente tem que investir, o nosso país tem que investir cada vez mais em educação, mas dentro da cabeça da criança, quando você fala, você tem que ir para a escola, todo dia, das seis da manhã a meio dia. Agora se destaca em português, em matemática e tal, mas você impõe aquilo para elas. E é o correto, depois que você informa a criança com essa didática toda normal da escola, aí ela tem de onde seguir o caminho dela, sabendo o básico do ensinamento. E o hip hop não, elas escolheram estar aqui. Elas falaram, não, eu não queria, as que não quiseram estão dentro de casa, estão jogando bola, estão fazendo outras coisas, ou outras atividades com outro tipo de cultura. E as crianças que estão aqui, elas escolheram estar aqui. Então, quando a gente pega, aí a gente já tem um passo dado. As pessoas estão aqui, os alunos estão aqui porque eles querem, porque eles se interessaram pela cultura. Mas eu sou um filho em si, eu falo com a repórter também, que o cameraman representa a minha arte, que o sol está todo neném. O bagulho é louco, eu tô no céu, irá por ouro, eu não entendo o vídeo de longe, lá tento nação. Eu sou do gajal, o sininho, o zoninho, 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 o zoninho. E é de coração, o que a gente vai fazendo com isso? Eu represento a minha arte, que o rap vai comprar minuto, é tudo divertido, tá ligado na atenção? Agora eu vou aparecer lá na televisão, muito obrigado, tá ligado? Eu vou deixar o coração, arrumadora, tenha sangra. Tá ligado?